Salve, salve Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Aqui quem fala é o Wilson Gopédia, o William Carvalho Desde já peço o seu like, curta, se inscreva, compartilha Se possível se inscreva lá no Falando de Santos FC Pós-jogo, pós-resenha aqui, vai ter live lá Bora participar lá já já Assim que eu terminar o vídeo aqui Conforme avisamos vocês, o Santos empatou lá em Goiânia 0x0 contra o Atlético Goianiense A gente avisou que o jogo seria horroroso Difícil para quem não é Santista nem torcedor do Atlético Goianiense Assistir o jogo, os 90 minutos, quase impossível A gente avisou, quem assistiu o pré-jogo viu o que eu falei Dois técnicos retranqueiros onde os times tem muitas dificuldades em criar Deu nisso e ainda juntou um elemento O campo estava chovendo e totalmente encharcado Aí meu amigo, não tem como ter jogo né Aí vou passar um panaço para o Carilli Visto que o Marinho também parece de um gripal nele lá Não pôde jogar, o Santos ficou sem ataque né Então é complicado jogar Ainda mais na situação do campo daquele Ser sem atacante praticamente E ainda mais somando todos os fatores Um ponto muito bem conquistado E 3x0 América Mineiro no Grêmio Rapaz, aí complicou hein Grêmio Mas voltando aqui Um jogo onde os dois times O Santos ainda tentou jogar um pouco no primeiro tempo Arriscou um lance ou outro de fora da área Mas assim, pouquíssima coisa O Atlético Goianiense também quase não fez nada no jogo Não entendi o comentarista do jogo Falar que o Atlético Goianiense foi melhor que o Santos Sem ficar com a bola não quer dizer que você é melhor não amigo E foi justamente isso né O Atlético Goianiense ficou com a bola ali Mas assim, zero perigo para o Santos cara Um lançamento ou outro aqui Consagrando a nossa zaga Cruzamentos muito mal feitos Um primeiro tempo horroroso de se assistir né Já no segundo tempo Com as equipes um pouco mais cansadas Teve um lance ou outro Mas também assim, complicado se assistir o jogo né Teve duas finalizações do João Paulo Do Atlético Goianiense O Mukaik tirou em cima da linha Foi a principal chance da partida Além da do Bossa né Que o Bossa errou um gol cara a cara lá Num cruzamento Até nisso foi igual E teve um que ele chutou cruzado Mas não passou tão perto que o João Paulo estava bem colocado Então na minha opinião não seria gol No resumo geral é isso aí amigo Não vou ficar enrolando vocês aqui não O 0x0 justo demais para mim O Carilli tentou fazer o que pôde hoje Sem crítica, zero crítica ao Carilli hoje Muitos vão falar que ele demora para mexer Que mexeu mal Cara eu não tive o que fazer A opção dele de ataque era o Raniel hoje E o Lacava gente Você vai ganhar de quem com esses dois jogadores Com todo respeito Não dá pô Lacava a gente nem sabe se é bom ou não Ainda é difícil Então Zero críticas ao Carilli Nota dos jogadores O João Paulo foi bem Toda a zaga foi bem O Mattson ofensivamente me irritou muito É impressionante o que toca a bola para trás Ele é impressionante E quando tentou ir para frente errou tudo também Mas defensivamente foi espetacular Felipe e João Aterizaram o selo ali Fizeram o que podia Foram bem aguerridos O Pirani no primeiro tempo se movimentou bem No segundo tempo não gostei O Marcos Guilherme e o Marinho O Marcos Guilherme e o E o Ângelo Complicado O time do Santos jogou Jogou para empatar lá Então difícil Abandonados ali no ataque Complicado Os que entraram O Santos entrou mal Raniel nem se fala O O Balheiro nem dá Acho que para avaliar Puxa Entrou bem no finalzinho Lacava também Abandonado ali no ataque Coitado É um 0x0 Muito justo Agora é focar No jogo contra Chapecoense Nesse domingão Com certeza Vou dar aquela Secada marota Do Juventude Que a rodada Está toda favorável Para o Juventude O Grêmio já se esperava Ficou se perder Está tomando 3x0 O esporte Vamos avaliar Contra o Ceará Complicado Então pelo menos Se não ganhar Que o Juventude empate Que fique bom Para a gente Porque E quarta-feira Focar Contra o Juventude Para que a gente Possa vencer Tudo bem nosso cientista Meu muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Depois do empate Horroroso desse Vocês pararam No final de semana Para assistir o vídeo Aqui Pô cara Só agradecimento Mesmo de coração Até o próximo vídeo Bom final de semana E tamo junto Bom final de semana